O dia em que nós éramos três, ele, ela e eu, o coração batendo lento. Fanta-se, nossas bocas sorrindo até o fim, como que ficou pra trás, como que nunca será descoberto, como que nunca mais lutará a ser três. Triches, floppy junk, Suicide Squad. Fanta-se, nossas bocas sorrindo até o fim. Fanta-se, nossas bocas sorrindo até o fim. Fanta-se, nossa bocas sorrindo até o fim. Fanta-se, nossa bocas sorrindo até o fim. Fanta-se, nossa bocas sorrindo até o fim.